Em sessão conduzida pelo vice-presidente, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou setenta e três processos da pauta número cento e dez, na terça-feira, três de setembro. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Os processos foram lidos pelo secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.